Fala pessoal, tudo bem? Aqui fica falando do seu amigo Daniel e estamos aqui com mais um vídeo do jogo chanteio e meus amigos no ultimo vídeo a gente foi resolver a treta que aconteceu e agora a gente vai ter que pegar o mapa deu uma treta lá que os caras chegaram e não deixaram e falaram pra chanteio ficar de fora do negócio e agora a gente realmente vai ter que pegar o mapa e aí a gente vai ter que dar pra risk só que pra pegar o mapa a gente vai ter que ir lá no castelo e vai ser uma pequena jornada, não vai ser absurda, mas vai ser uma jornada só pra pegar o mapa e pra pegar o mapa maldito vem ae beleza mano, essa animação do Superbac é muito boa sinceramente e aí eu vou ser sincero que eu não sei pra que que o Dive Magic serve provavelmente vai explicar lá na frente do jogo eu espero e cara, a gente vai ter que vis... nossa tá a gente vai ter que ir em algum local aqui pelo que eu me lembre falar com a com a Karakai Sky ela provavelmente deve estar por aqui deixa eu salvar aqui que cara, eu fui iniciar o jogo e eu esqueci de salvar eu tinha esquecido de salvar, velho eu tive que enfrentar aquele boy de novo lá deve caber opa calma aí calma aí esse bicho aqui calma aí é importante pegar esse bicho aqui e aí aqui e então fazer o co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co &rick Deve estar por aqui, Tó. Cara, a Sky está por aqui em algum lugar. Não. Pelo que eu vi, ela dá acesso a um mapa para a gente. Aêêêêê! Eu pensei que eles tiveram para você ficar fora, né? Eu estou a caminho para a livraria do palácio Para pegar alguma coisa para ler, você sabe, para passar o tempo. Ah, você lê livros? Ué, você lê livros. Isso eu tenho que ver. Vou dar uma livraria, né, velho? A pena não arruina esse card como você fez na última vez. É mentira. Mano, eu amo muito essa... Esse jeitinho de... Assim, esse jeitinho de garoto da Chatea, que ela é meio inocente, sabe? Eu adoro isso. Eu acho muito fofo isso, velho. Beleza? Só me deixa passar, velho. Aêê! Obrigado. Aqui a gente só vai ter que seguir reto e matar inimigos. Que no caso são esses aqui. E vários outros. Eita. Da mãe. Eita. Eu posso simplesmente ignorar o carinha ali de cima. Vou ignorar você, vocês também. Eu não estou afim de matar vocês não, velho. Aêê. Esse bichinho é bom porque assim a gente recupera a nossa vida toda, então sempre que eu chegar morrendo eu vou precisar muito dele. Então vai aqui. Estranho, Floresta. Esses inimigos aqui é um pouquinho chato enfrentar ele. Tipo, não é difícil de matar ele, mas eles deixam o saco, então eu prefiro ignorar, velho. Sifio, Floresta. Ahem. Nesse caso aqui ó, morre. Têm que levar uns 4 hits pra você ficar se morrer, velho. Literalmente. Sempre aqui no Jakarta, filho. Nossa, velho. Eu achava que eu ia morrer naquela hora. Bolo. Então, o que você está fazendo aqui, todos os patôs estão achando, e agora você é um babá, né, que porque ele está quase criando assim ali, eles estão apenas aqui pra prestar a relação, eu não posso escapar, peguei coqueia, flatbox, e você, eu preciso de 3, você pode encontrar eles no palácio, melhor, a gente vai ter que voltar lá no palácio, e a gente vai ter, é o seguinte, a gente precisa de uma, da chave pra ter acesso lá ao palácio, aí a gente vai ter que descer lá, a gente vai ter que descer, nessa parte aqui, aqui está trancado, então a gente vai ter que já vir aqui, aí a gente fala com esse povo aqui, dane-se, 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 cara, eu não quero saber, dane-se, 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 eu só quero, eu só quero saber de pegar a chave, Obrigado, a gente vai ter que pegar um negócio aqui embaixo, aí a gente vai ter que trocar, né, com o bolo, pra ele dar acesso pra gente, pra ele dar a chave pra gente, pra gente acessar o palácio, pra gente poder entrar aí, pegar o mapa pra dar, pra Whisky Boots, que não faz a vilãozinha do jogo, que é uma pirata, não, eu adoro pirata, pirata é muito legal, sinceramente. Ai, droga! Ai, droga! Vou pegar um negócio aqui... Tem caminho aqui em cima, né? Não, não tem. Não tem caminho ali embaixo, nossa. Este é um dos, uma das coisas que é mais pra mim atrás do motivational, é que tipo, tem caminho, sabe, pra você ir. Aqui, ó. Eu não preciso tanto nesse caso, mas como eu levei dano, eu peguei mesmo assim. A gente vai ter que explorar aqui, velho. Tá, não. É pra... é por aqui, velho. Aqui... é o seguinte, aqui a gente não consegue ter acesso porque aqui a gente precisaria ter a pistola. E a pistola a gente só consegue mais pra frente do jogo, então... é meio inútil. É meio inútil, não tem como passar ali. Malditos... malditos bichos que ficam... Nossa, velho. Tá, deve ter... tem alguma entrada aqui. Se realmente tem alguma entrada aqui que a gente tem que acessar, só vou ter que procurar aqui, velho. Nossa, vai demorar muito só pra essa entrada. Tem alguma passagem aqui por aqui, eu suposto. Meio. Tem alguma coisa que fica ao III. Não, cara. Não, tô vendo? Tem alguma coisa que eu vou abrir aqui, não é aqui. Não, cara. Tem uma coisa que eu vou abrir aqui por cima, não. A passagem é um tavernão. É mais ou menos aqui embaixo, cara. Eu não aceito isso, velho. Não acredito que eu esqueci aonde fica a passagem. Dessa parte. Em específico, velho. Eu realmente não estou a fim de ver vídeo no YouTube sobre como passar dessa parte. Ela deve ser por aqui. Aqui. Nossa, velho. Aí, aqui. Caraca, cara. Nossa, velho. Eu vou ficar... Pra bola. Pessoal, eu vou dar uma cortada aqui rapidinho. Pra eu ver... Nossa, aonde fica a passagem. Aonde fica essa benziga passagem pra gente avançar aqui. Eu já volto, beleza? Pessoal, eu voltei aqui. E, sinceramente, não era pra... Não era pra encontrar passagem secreta nenhuma. Era só a gente ter pego... As três... Os três negocinho que o Bolo pediu pra gente pegar, então... Então a gente vai ter que voltar. É simples. Nossa, velho. Nossa. Estou me sentindo um noob, sinceramente. Eu realmente estou me sentindo um noob agora, cara. Eu joguei esse jogo já faz o quê? É... Já faz um... Um ou dois meses e eu vou lá e esqueço tudo. Sério, velho. Sério, velho. Falando pra vocês que eu esqueço muito de fazer essas coisas, cara. Nossa, velho. Eu, às vezes, fico impressionado como que eu esqueço essas coisas meio óbvias. Beleza, Bolo. Me dá aí um negocinho. Você pegou a chave... Ah, a chave real, né? A chave da porta real, né? Do palácio. Tô com o... Beleza? A gente vai proceder a entrar aqui. Beleza. A gente vai precisar entrar aqui. Beleza. Entra. Aí. Beleza. A gente vai ter que ir lá com a chave. Tem o... 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 Mano, esse cenário aqui é muito bonito, sinceramente, eu gosto muito de ficar reparando o cenário assim, velho, a finalidade, e também é legal ficar reparando os detalhes, assim, você percebe o trabalho dos caras só para dozear isso aqui, sabe? Essa janela aqui, por exemplo, é muito bem feitinha. Um visitante, a livraria Cade, não está aberto a esses olhos, ele é meu avô, ele é meu avô, meu tio, o que me faz é aquele velho lá, que apareceu no vídeo anterior, e o que ele, ah, você pegou isso mesmo, né? E dito isso, eles disseram para apertar fora aquele cabelo deles, isso eu disse nunca para fazer, porque eu não apenas, porque eu não apenas preparo esses papéis até as sutras retornarem, né? Como eu também gostaria de dar a você sabendo, e agora, e agora, e agora... Melhor, você pode ir, é, tudo que me dê a permissão para ir, né, velho? Quer saber o que... E aí? Olha o mapa aqui, ó. Outra coisa boa em jogo de Metroidvania é que tu tem que explorar, sabe? Você tem que checar, assim, em cada local, e isso é bom, sabe? Beleza, agora pode ser. Ainda bem que eu não cortei o cabelo da Shantae, velho, porque se cortasse o cabelo da Shantae, não ia ser Shantae, sabe? Shantae sem cabelo longo, assim, não é Shantae pra mim. Sinceramente, não é Shantae pra mim se ela não tiver cabelo longo. E também tem que ficar mais bonita assim, então... Melhor... Sentei de cabelo longo fica bem mais bonita, cara. Se bem que tem um fanático de Shantae com cabelo curto, que também fica bonita, mas, cara, Shantae pra mim é o cabelo longo, velho. E aí? Ah, não é Shantae. Não é Shantae. Bora voltar lá pra Fisk. Filho da Mãe. Eu odeio você. Morre. Morre. Isso! Salvar aqui. Com a vida toda ferrada, né? Mas, beleza. Eu vou lhe fazer tudo agora. Se você for do seu corpo, você tem que sair de novo. Eu vou lhe abrindo. Eu vou lhe abrindo. Vou enganar todos vocês. Eu sempre mando fazer isso. Ai, droga. E aí? Eu vou encarar todos vocês. Eu vou encarar todos vocês. Ai, droga. E aí? E aí? E aí? E aí? Oh, droga. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, eu esqueço que eu quero dar dois riscos pra vocês morrer. morre esqueci que vocês não vida eu vou matar vocês agora só para conseguir vida ah, será que vocês não me dão vida? que vocês vai cuidar me dá vida ai ah, qual é cara eu preciso de vida me dei vida, pelo amor de Deus eu estou morrendo aqui quase sem o cegu no coração e eu ainda tenho e pelo incrível que pareça eu não sei como é que consegue como é que adiciona mais corações para a gente ter mais vida deixem ai nos comentários dicas sobre o Shantan sobre como adicionar corações porque eu vou precisar muito porque esse jogo aqui não é tão fácil então eu já vou precisar disso qual longe você foi? eu encontrei isso na livraria o mapa de Islas apenas como você disse eu acho que isso é uma coisa boa é um pequeno bom para nada é uma coisa boa sabe para tudo então você vai me deixar ajudar só se você concordar em fazer exatamente o que eu digo e quando eu disser não, eu não concordo a mestre pirata é meu e quando isso acabar nós vamos nos separar eu não posso acreditar que estou dizendo isso mas isso é o ideal vamos acabar com esse cara juntos e salvar 7 lands espere você sabe você colocar um fim rápido nisso eu mentiria para você mano eu já vou sincero que eu já adoro a musk boots ela é muito carimática cara diga olá para mk2 o que aconteceu com o primeiro você você fez acontecer isso agora suba no barco suba no barco antes que eu mude antes que eu mude de ideia beleza a gente já vai entrar ok próxima parada salivazão água bonita cara olha essa água essa é salivazão ao menos que nós podemos encontrar outro mapa esse é o finalinho eu estou preparado para qualquer coisa só que não porque você não tem os poderes onde você pegou essas roupas? ah eu peguei eu peguei alguns tipos de coisa no eu peguei algumas coisas divertidas lá no bar sabe ela pegou no barco ela pegou em uma loja de roupas resumindo mas as roupas estão muito sabe as roupas assim fique fique fora das minhas coisas pessoais eu nunca estaria eu nunca eu nunca estaria tão longe da myland isso é muito aqui não seja decisiva o mestre pirata desenhou os poderes desse lugar então o o o escondeu alguma coisa escondeu alguma coisa nessa ilha você vai encontrar você você vai encontrar e sobre você você não vai vir não não agora mas eu tinha certeza que mas eu mas eu mas eu mas eu mas eu mas eu tinha certeza que se nós trabalhássemos juntos eu ah eu disse não e quando eu digo eu tenho minha eu disse não e quando eu e quando eu e quando eu digo isso eu tenho minhas razões oh eu vejo você é assustadora mano chantei é muito legal cara não dá como você ousa eu vou eu vou pegar tá aprenda a tomar um trabalho coringa você você não é divertido você não sabe se divertir você não sabe se você não sabe se brincar quando precisa brincar por isso que eu amo a chantei velho ela é muito legal sinceramente então gente no próximo vídeo a gente a gente vai dar continuidade aqui a nessa ilha aqui a gente vai explorar essa ilha vai pegar os negocinhos então eu vou ficando por aqui até mais e foi